Parte 3 Aham, imita aí, por favor Tá bom, Mickey, eu vou imitar 1, 2, 3 e... Mickey, quem é aquele? Eu não sei Mickey, você tá caindo? Eu sou o Marcelo Quem é esse, Mar... Maria, não É, não entendi Ué, é o Mickey Não dou sorrinho Sim, ué Né, Mickey? Aham, 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 aham Aham, aham Eu sou... Peraí, Mickey Eu sou o... Pera, Mickey O que é isso aqui? Mickey, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, não Partiu Tchau, tchau.